É Pau É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva chovendo, a conversa ribeira Nas águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarando na mão, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No meu rosto desgosto, é um pouco sozinho É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um ponto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É lei, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada O projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rama É um resto de mato, na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rama É um belo horizonte, é uma febre terçã São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É noite, é a morte, é um laço, é um zon São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração No fundo do mar É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É noite, é a morte, é o laço, é o anzol É perova do campo, é o nó da madeira Caimga, candeia, batita, pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira É um mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o mundo, festa da comieira É a chuva chovendo, a conversa ribeira Nas águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho O meu rosto desgosto, é um pouco sozinho É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um ponto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É lei, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passe, é uma ponte, é um sapo, é um marrão É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau É João, é José, é um espinho na mão É um corte no pé São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no teu coração É tu pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um belo horizonte, é uma febre terçã São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É noite, é a morte, é o laço, é o anzol São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no teu coração No fundo do mar A mer, qu'on voit danser Le long des golfes clairs A des reflets d'argent A la mer, des reflets changeant Sous la pluie, lieu A mer, au ciel d'été A mer, qu'on fend ces blancs moutons Avec les anges si purs A mer, perverbe d'azur infini A mer, des reflets changeant A mer, em quelques hasti Luz de a berço O longo dos gatos claves E de uma chora de amor De mer A berço meu coração Para a vida Amém Quando a dança, longe dos golpes clairs A reflexão de dinheiro, de mer A reflexão de jambes, souda a pluia A mer, ao céu d'été, ao fundo, se plantou Com as ambas tão pures, a mer, bergêa de azur Infine, foyer Près des étangles, ces grandes rosoumiers Foyer, ces oiseaux blancs E c'est mes ouvriers La mer A mer, a mer, c'est le long du golfe clairs E d'une chanson d'amour La mer A mer, c'est mon cœur Pour la vie A mer 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 Obrigado.